tá rolando né que você tinha perguntado ó Liminha Ilete versus Nazinha e o estagiário velho e o estagiário tá rolando lá passar aqui para os senhores né então lá quem quiser ver aí o conteúdo assim da hora também que tá rolando velho ó e vambora nossa Ué porra cara tá foge da luz cara foge da luz cara não me parece uma moto ruim tá ligado pelo tambor aqui aqui não sou fiscal de tambor mas tipo se o carro tá passando no outro sentido e você passa por sentido oposto se você dá acelerada legal o cara não chega não é até fazer é uma Hornet mano o cara não pega né velho ou pega e eles eles não pega velho e aí é o que não é o que não é o cara não pegava galera foi uma abordagem padrão de rotina essa parte está cortada para não comprometendo esse vídeo é oi 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 então às vezes vazou que os polícia policiais aí da tribo então às vezes você quer que o cara fugir pode né às vezes você quer cara pode né velho e aí ó tá vendo a gente veio para mas o policial então às vezes ele dá cutucada para ver se o ele e se o meliante vai 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 né para ver se o meliante vai né para você também ir né olha é por isso que eu tô falando o melhor o melhor é sempre parar cara o melhor certo errado o melhor é sempre parar porque você vai quando você para o policial já fica até meio puto cara parou cara vamos rápido aqui para ver se a gente vê alguém que não vai parar não é e olha é velho é só parar olá olá os dias a todos e o ratão você viu rato monstro mano que susto velho aí ó se o cara mete uma dessa daí na fuga já era cavalo olha o que o cara tá fazendo né cara andando de moto é criança é velho é porra é mãe se andando de moto na passarela né cara isso aí não foi feito você ou aqui cara uma dúvida se ele andar que nem o cara da bicicleta tá ligado só de ladinho eu andando com a mão humilde pode vai dar alguma coisa tá ligado porra aqui ó não pode não pode humildemente andando de lado como se ele tivesse só empurrando empurrando ali humildemente da beossa com a moto desligado e tudo não tem força para fazer deve ser difícil né para levantar aí isso aí deve ser difícil né é muito pesada é guarda lá nossa cara é e aí ó ó ó lá você teve a chance de voltar embora né aí agora ó ó humilde né humilde cara bom dia meu amigo beleza tudo bom aí quem chama de campeão é o guarda né rapaz rapaz eu tenho até vídeo aqui eu tava falando agora que se a gente se a gente for pego numa passarela dessa aqui atuado né tem a multa tem tudo eu tava aqui até no vídeo falando que eu tô fazendo não pode né velho cv deu ruim deu ruim todo mundo passa na passarela né mano eu uma hora ia dar eu sabia mano mas tá bom não tem um ponto na carta mesmo tá tudo ceradinho a multa nós paga trabalhando né mulher mamula feliz né velho mamula feliz olha os rocã aí atrás né é os rocã vai vim babando pra bordar quer ver olha a borda de rocã ó rocã com câmera e aí e aí o 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 Cidadão é firmeza, quando eles chamam de cidadão, né, cidadão. Relaxa os dedos aí, o... Primeira abordagem de Gladius, é nóis, faz parte, tá certinho, filho. Rolê noturno! O pessoal gosta de ser abordado. Zé Neta Rolet é, ó, da Sred agora. Os caras vão enquadrar. Aí, ó, a mula que ficar, ficou, a mula que ficar, ficou, a mula que ficar, ficou. Aí, ó, a mula que ficar, ficou, já tem o policial na direita. Vixe, mano, tem viatura pra todo lado hoje. Aí, ó, puta merda. Nossa, aí, ó. Já era. É. Nossa. E aí, mãe, as velocidades foram pra quê, mano? Mas tá de boa. Tá no entanto? Sim. É, mostra aí, meu Deus. Pô, mano. Mas nem desceu, hein, velho. Porra, policial. Mas nem desceu, né, cara? Porra, brincadeira, cara. Porra, que preguiça é essa, né? Porra, que preguiça é essa, cara? Mostra aí pra mim, no meio da rua, cara. Enquadro moral esse daqui, né? Enquadro moral, velho. Porra, velho. Isso aqui é de São Paulo ainda, né? Senhor policial, cara. Porra, porra. Ó lá. Ó. Tá no seu nome a moto? Não, ainda não. Tá no nome de quem? Tá no nome do comprador. Comprei ela esse mês. Isso. Vai lá, mano. Toma cuidado aí, cara. Beleza. Nossa, cara. Beleza, né, velho? Beleza, cara. Tá aí, velho. O enquadro mais humilde que a gente viu hoje, velho. Valeu. Ó lá, ó. Olha. Falei que ia dar ruim. Seu rosteiro deu ruim, cara. Esse cara foi de boa. Olha. Mal o tanto de viatura que tem, louco. Falei que ia dar ruim. Olha. Às vezes o cara tava procurando, ou tá num outro rolê, né, velho? Procurando também alguma coisa que aconteceu. Esse vídeo mostra uma perseguição a um veículo roubado. Esse vídeo gravado na África do Sul. Não toma esse drift. Toma esse drift. O policial ali já foi, ó. O policial já foi, cara. O outro policial do carro já foi, ó. Ei, ei. Que isso, cara? É helicóptero, porra. Tem helicóptero? Mano. Que isso? Ó aqui, ó, o helicóptero. Ó o helicóptero aqui. Já tem helicóptero, cara. Mano. Ô, o pessoal atira sem dó, né, velho? O pessoal atira sem dó lá fora, né? Não, tem que ser assim. Mas, porra, velho. Já é o segundo que a gente vê lá de fora que o pessoal atira sem dó, né? Ó. Meu, cara. Meteram o helicóptero, cara. Foi no pneu? Foi no pneu o tiro? O cara atirou no pneu? Não, mas tudo bem, cara. Mas vamos falar assim. Concorda? Aqui não é uma abordagem padrão. Os caras, tipo, porra, tá ligado, velho? Atirar. Você atirar no pneu, a sua ideia é atirar no pneu. Mas você em cima de uma moto, pá, nessa distância. Cara. Ainda mais se for um policial aí do chat, com todo respeito, velho. Eu sei que a mira dos senhores acaba, às vezes, não indo no lugar que você deseja, né, velho? É, R-Wing. O que que é R-Wing? Assist to Immobilize the Vehicle. Tá. Ele tá querendo imobilizar o veículo. Tá. O tiro é pra imobilizar o veículo. Mas o que que é R-Wing? Nunca ouvi essa palavra. Ah, o helicóptero. O helicóptero. Cara, ele tá se apecando o tiro sem parar, cara. É no pneu, é no pneu. Caralho, olha o helicóptero, mano. Olha o helicóptero baixinho. Aí furou o pneu, ó. Aí furou o pneu. Aí, o Milt. E aí parou. E aí parou. E aí, agora? Não, 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 não. E agora? Não, agora eu não sei se vai ter tiro, cara. Não vai ter tiro. Não vai ter tiro. Não vai ter tiro. É melhor pular, cara. É melhor pular, velho. É melhor pular, velho. Aqui é melhor pular. Já viu aqui que parou. Melhor que tá, velho. Melhor que tá. Já parou. Já sabe que deu. Ali parou. Não, não pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode. A Helena, o Del. Tem arma ou droga? Algum ilícito não? Não, tem nada. Tá filmando? Tô. Pode tirar o capacete aí. Você sincroniza pra essa imagem já ir direto pra nuvem já, pra sincronizar com o celular, pra salvar direto, ou você tem que baixar ali, né? O que eu faço? Eu tenho um programa lá no computador, né? O Move Makeup. Como essa versão, ele é muito pesado, aí eu converto ele na versão já do meu filho, aí quando ele termina de converter, eu faço ele certo. Mas aí, então, não fica, tipo assim, tá salvo só na câmera. Tá salvo na câmera, é isso. Tá salvo na câmera, aí. Aí, se não dá novidade nenhuma, tipo, no dia de hoje, aí você vai na pavão. Então. Geralmente dia de hoje eu posso, porque como eu percebo que eu trabalho. Ah, você, eu posso. Eu tenho um canal no YouTube. Aí. É, o dodo like. O dodo? Dodo like. O dodo like? Isso. Isso, é isso que eu achei. Obrigado. Não, 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 obrigado. Falou, obrigado. Que beleza, cara. Aí, ó. Caramba, que beleza, velho, velho. Pós-crédito, pós-crédito. O cara me fechou ali atrás. O Erleuzinho me fechou. Cara, é duro, velho. Porque tem, você viu, tem uns caras, tem uns caras que se descer, o cara ele não desce do carro. Porque se ele descer vai dar merda.